O arroz de novo subiu, subiu ou foi de derrubar E aí, vou dizer a azul, a agulha aqui é... O arroz estava bem baixinho, que sacanagem Os navegantes ali também subiu a fugir O arroz está bem baixinho... Ai, que sacanagem. Pra quem tem dúvida, como ta a rótula, ta ela bosta. Bombando, a água voltou a subir, legal. Lá, reto, sem condições. Frio, gurizes. Tem aquele lanche do ponto quente, bem nervoso. Um... 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 Um...